Em 2013 teve uma galera que se esforçou, se dedicou e teve na VEX a parceria que precisava para fazer a diferença. Material didático de primeira, professores feras e uma turma dedicada só poderiam ter um resultado. Turma pronta para mandar bem no vestibular. Confira alguns dos aprovados 2014 da VEX. Paula Valesca Estica Patrícia Janke Amanda Blasius Daphne Hendricks Débora Sodré Emanuele Stanula Flávia Lorenzi dos Santos João Luiz Paquet Kathleen Brogian Larissa Batista Kudla Leonardo Bilek Leonardo Bilek Maria Helena Tomela Meira Tatiana Rodrigues Vinícius Ferreira Esse ano é a sua vez Vem pra VEX Eu tô pronto Eu tô na VEX 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 Eu tô na VEX